E aí, tudo bem? Nesta aula, vamos estudar os espelhos côncavos. E você sabia que existe um edifício famoso em Londres chamado Edifício Alkitoki? Isso porque o seu formato é parecido com o Alkitoki de fato. Ele é famoso por derreter as coisas. Como assim? Deixa eu explicar isso melhor. Existe uma história, por exemplo, de um motorista que estacionou o carro na entrada em frente a esse prédio e, quando voltou, viu que o espelho lateral do seu carro tinha derretido. Outra história conta que existia um tapete na porta da frente em algum lugar em frente ao prédio e pegou fogo. Houve muitos incidentes desse tipo e temos certeza que foi causado pelo prédio, mas por quê? Ao final desse vídeo, vamos responder essa pergunta. Antes disso, precisamos entender o conceito de espelhos côncavos, que basicamente são espelhos tortos. Então, vamos entender suas propriedades para responder a nossa pergunta. Mas, antes disso, vamos começar com os espelhos planos. Imagine que tenha um aqui com o lado direito sendo reflexivo e digamos que os raios de luz incidam sobre ele. Nesse caso, esses raios são paralelos entre si para ficar mais fácil de analisarmos. O que você acha que vai acontecer depois da reflexão? Sabemos que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. E colocando a reta normal aqui, que vai ser uma reta perpendicular ao plano do espelho no ponto analisado, e, nesse caso, o ângulo entre o raio de incidência e a normal vai ser zero em todos eles. Portanto, o ângulo de reflexão vai ser zero também, já que ele é sempre igual ao ângulo de incidência. O que significa que o feixe refletido vai ser igual ao incidente, vai ser algo assim. É importante notar que os raios incidentes são paralelos e, com isso, os raios refletidos também serão paralelos. Mas, o que acontece se tivermos um espelho côncavo, algo mais ou menos assim, torto? E, se você olhar com calma, o lado interno é reflexivo e, por isso, chamamos de espelho côncavo. Pense nisso como uma colher. Essa parte aqui é onde você coloca a comida, é a parte côncava. E, o que queremos pensar é, o que vai acontecer se tivermos raios de luz incidindo em um espelho côncavo? De novo, eu vou colocar os raios paralelos, porque vai ser mais fácil de analisar. Você pode desenhar qualquer raio, mas os paralelos são mais fáceis de entender o que acontece após a reflexão. Você sabe o que vai acontecer quando um raio incidir um espelho plano. E, podemos dar uma ampliada nessa parte e assumirmos que ela é plana. Eu vou dar um zoom aqui, o máximo possível, e assumir que esse pedacinho seja plano. Podemos fazer isso para os três pontos. Essa parte aqui de baixo também podemos assumir que seja plana. Basicamente, se você pegar uma parte muito pequena de uma curva, você pode dizer que ela é uma aproximação de uma parte plana. Aqui também, mais ou menos assim. Com isso, podemos desenhar as retas normais e descobrir o raio refletido. Temos esses três pontos e vamos analisar cada um. Como eu disse, a reta normal vai ser perpendicular ao espelho. Então, perpendicular a isso aqui. Qual é o ângulo de incidência? É esse aqui e, com isso, o raio de luz refletido vai ser esse. Vai ficar assim. E com o ponto do meio? De novo, temos a reta normal, que é perpendicular ao espelho, no ponto analisado. E note que forma um ângulo de zero graus com um raio de incidência. Com isso, o ângulo de reflexão vai retornar. E para o ponto de cima? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar a respeito. Qual vai ser o raio refletido? Vamos começar desenhando a normal, que deve ser perpendicular a essa superfície. Portanto, algo mais ou menos assim. Esse é o ângulo de incidência e, com isso, o ângulo de reflexão vai ser o mesmo. Portanto, o raio refletido vai ser mais ou menos aqui. Esses ângulos devem ser iguais. Agora, note que após a reflexão, os raios de luz não são mais paralelos entre si. Mas, se aumentarmos eles, apesar do meu desenho não estar totalmente certinho, esse raio aqui teria que ser mais ou menos assim. Porque, se você perceber, os três raios se encontrarão em um único ponto. Quando isso acontece, dizemos que eles convergem para esse ponto. É importante notar que, após a reflexão, os raios de luz não são mais paralelos entre si. Eles vão convergir para esse ponto. O legal disso é que, se desenharmos mais raios de luz incidindo sobre o espelho côncavo, você verá que todos eles irão convergir para esse ponto. Quanto mais raios de luz você desenha, mais vai ver que todos vão para o mesmo lugar. Esse ponto é chamado de foco. O ponto focal é o que conhecemos como o foco do espelho. Com isso entendido, podemos voltar e responder a nossa pergunta inicial. Se você olhar para a fachada do prédio, tem várias coisas sendo refletidas, correto? Isso porque ele é feito de vidro e pode refletir a luz. Não toda luz como em um espelho, mas pode refletir parte dela. Mas, nesse caso, temos uma quantidade tão grande de vidro que essa reflexão se torna significante. Isso funciona como um refletor. E olha que interessante. O formato é meio curvado. O prédio é meio dobrado. Ele é parecido com um espelho côncavo. Então, quando você tem luz solar e incide sobre o prédio, ela será refletida da mesma forma que aconteceu aqui. Todos os raios vão ser refletidos para um único ponto, que é o foco. E claro que esse foco depende do ângulo de incidência dos raios de luz. Mas os raios irão convergir para esse mesmo ponto. Assim, em algum momento específico do dia, o ponto focal vai estar na parte que estávamos procurando. Ou seja, onde o carro está estacionado. Toda a luz será concentrada nessa parte. E ela será refletida para um único ponto, que vai ficar com uma intensidade muito alta de energia. E será suficiente para criar uma temperatura alta e gerar muito calor. Por isso, as coisas derretem. E sabe o que eu acho incrível? Esse prédio nem é tão curvado assim. Mas essa pequena distorção é o suficiente para focar a luz em um único ponto e causar muitos problemas. Agora, antes de terminar, me responda algo. Por que esses raios são paralelos entre si? Para entender isso, digamos que tenha uma pequena lâmpada que emite luz em todas as direções. Se eu colocar um espelho aqui nessa parte, um espelho côncavo, e nos concentrarmos apenas nos raios que chegam a ele, note que quando o espelho está próximo da lâmpada, os raios de luz que chegam a ele estão se afastando um do outro. Mas, se pegarmos o mesmo espelho e levá-lo para uma distância maior da lâmpada, observe que apenas esses dois raios estão incidindo sobre ele. Se você notar, eles parecem paralelos entre si, embora estejam vindo de um mesmo ponto. Basicamente, quando colocamos o espelho perto da lâmpada ou perto de uma fonte de luz, os raios de luz não vão parecer paralelos entre si. Mas, quando a distância entre o espelho e a fonte de luz seja muito grande em comparação ao tamanho do espelho, aí sim, os raios vão parecer paralelos entre si. Muitos desses raios não são paralelos. Mas, como o espelho é bem maior do que a distância até a fonte de luz, então esses dois serão. E, em comparação ao Sol, a Terra é bem pequena. Seria como se fosse um ponto. O tamanho da Terra é bem menor do que a distância entre ela e o Sol. Por isso, podemos dizer que os raios de luz que incidem sobre a Terra são paralelos entre si. Enfim, eu espero que esta aula tenha te ajudado e até a próxima!